É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ GKBIT, mais ruim que de pirônia em gota Tem jeito não, DJ GKBIT, DJ GKBIT Esse é o DJ Juan, o DJ que ela mais deseja Tu tá no baile do Bega, GKBIT que tá mandando pra tu vir jogando essa xera GKBIT tá estralando pra tu vir jogando essa xera Mas esse é o DJ do baile, DJ piranhão Conhecido entre as mulher como o famoso safadão Ela se pina pepeca pra ganhar o socadão Cavucadão, cavucadão, socadão no bucetão Cavucadão, cavucadão No socatão perereca tu chama de pistosão No socatão perereca tu chama de pistosão DJ GKBIT, mais ruim que de pirônia em gota Tem jeito não, DJ GKBIT, DJ GKBIT Esse é o DJ Juan, o DJ que ela mais deseja Tu tá no baile do Bega, GKBIT que tá mandando pra tu vir jogando essa xera GKBIT tá estralando pra tu vir jogando essa xera GKBIT tá estralando pra tu vir jogando essa xera Suicadão, cavucadão, socadão no bucetão Cauucadão, cavucadão, cocadão no bucetão Cauucadão, cavucadão, cocadão do bu Investom No socatão perereca tu chama de pistosão No socatão perereca tu chama de pistosão A CIDADE NO BRASIL